Boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer pra vocês a leitura de um livro muito interessante muito bom, inclusive chamado A Ciência da Política Esse livro, infelizmente, não tem disponível em PDF na internet vocês teriam que comprá-lo Esse livro é do professor Adriano Gianturco um cientista político muito bom, muito bom mesmo Cientista político, ele segue a linha da escola austríaca e ele fez, ele lançou no começo desse ano um livro sobre política e esse livro, tem algumas entrevistas já dele comentando Esse livro vai bem no beabá da ciência política mas ela segue o mainstream internacional ela não segue o mainstream brasileiro ele critica o mainstream brasileiro falando que ele é, na verdade, filosofia política e não ciência política e a diferença que ele faz é que a filosofia política diz como que a política deveria ser e a ciência política tem que descrever como a política é como ela funciona Então, o que eu vou fazer aqui é ler um pedaço de um capítulo do livro Esse livro é o capítulo o capítulo que eu vou ler é o capítulo 5 e espero que vocês gostem da leitura O primeiro capítulo dele é só um resuminho de metodologia ele explica lá quais são as linhas que ele usa tem escolha pública, escola austríaca, teoria dos jogos e aqui já vai um pouco para o beabá Então, quem tiver o livro quem for ler depois essa daqui é a segunda parte Fundamentos e Desenvolvimento da Política o capítulo 5 Poder e Política começa já na página 79 Então, eu vou começar a leitura e no final faço os meus comentários Se vocês não estiverem inscritos inscrevam-se agora curtam o vídeo, compartilhem peguem um sanduíche e vêm comigo Capítulo 5 Poder e Política Não existe política sem poder O poder é o fato mais importante da política e é o motor de tudo é a essência e a variável independente da qual dependem todas as outras Há muitas definições de poder e dependendo daquela que vamos utilizar as implicações político-ideológicas são enormes O poder se refere aos meios para obter alguma vantagem Segundo Thomas Hobbes O grande economista e sociólogo Max Weber define o poder como capacidade de fazer valer a própria vontade até perante uma oposição Por exemplo o governo quer arrecadar impostos as pessoas não querem pagar mas o governo consegue fazer valer sua vontade e cobrar imposto porque tem e usa poder Pensem no seguinte exemplo na figura 5.1 Comprar Sexo Caridade Serviço militar Profissional Sadomasoquismo E preços Do outro lado Roubar Estupro Política redistributiva Conscrição obrigatória Tortura Impostos Qual a diferença entre os dois conjuntos? Se você tirar ou imaginar uma foto desses atos poderia parecer que não há nada de diferente Por exemplo Entre sexo Estupro Entre duas pessoas no serviço militar Você estaria vendo imagens idênticas Não conseguiria notar nenhuma diferença visual De um lado Existe consenso Voluntariedade E do outro lado existe obrigação Força Violência Os fenômenos à esquerda São voluntários Os outros Os outros são coercitivos A esquerda aqui ele está falando no diagrama Não pensa que é direita e esquerda Esta é a única diferença E ao mesmo tempo Importantíssima Muitas vezes É o que move nosso julgamento moral Poder político E outros tipos Existem vários tipos de poder O político O econômico O midiático O estético O criminal O cultural O militar Entre outros Alguns desses poderes Usam coerção Outros Utilizam só influência E persuasão Enquanto o poder econômico Usa sempre E só Influência O político Usa coerção Ou ameaça De coerção Vamos pensar Por exemplo Em quatro pessoas Diferentes Uma pessoa com muito poder econômico Um grande empresário Uma com muito poder político Um presidente da república De um grande país E a outra Com menos poder político Um prefeito De uma pequena cidade O grande empresário Pode até acumular Mais poder Que o prefeito Mas não pode Obrigar ninguém A fazer nada Eles usam Duas ferramentas Diferentes Para tentar fazer Com que você faça O que eles querem O grande empresário Tenta convencê-lo Pagando muito dinheiro Mas ele não tem O poder de forçá-lo A fazer nada Por outro lado O pequeno prefeito Manda aprovar Uma legislação Que obriga o empresário O impacto Pode ser diferente E você pode julgar Moralmente Segundo seus valores Mas existe Uma realidade objetiva Coercitiva E outra voluntária O presidente E o prefeito Usam ambos Meios coercitivos Mas em graus diferentes O grande empresário E o pequeno comerciante Usam ambos A persuasão E a influência Mas em níveis distintos Entre o grande empresário E o pequeno comerciante Há uma diferença De nível De grau Entre o presidente E o pequeno prefeito A variação É também de grau E de intensidade Albert Nock Distingue entre Poder social e estatal O poder social Que corresponde Ao poder econômico Estético Religioso Etc Sempre leva A melhorias Na condição do homem O poder estatal Que corresponde Ao poder político É sempre parasitário E destrutivo Murray Rothbard Fala de poder Sobre a natureza Positivo Poder sobre o homem Negativo E imoral Gramsci Diferencia entre O momento do consenso É o viver em sociedade São as relações Interpensuais É o que constitui A chamada Sociedade civil O momento de domínio São as formas Com as quais O Estado governa Atua Age Relaciona-se Com a população As ideias Os planos As mudanças São impostos Por lei E com a força Sobrepondo Essas três úteis Distinções Nota-se A existência De uma área De consenso E uma de coerção A política Usa o poder coercitivo Como fala O famoso Estrategista Alinsky Nos esforçando Para evitar A força O vigor E a simplicidade Da palavra Poder Nos vai tornar Logo adversos A pensar em termos Vigorosos Simples Honestos Nos esforçamos Para inventar Sinônimos Esterilizados Purificados Da vergonha Da palavra Poder Poder Mas as novas palavras Significam algo Diferente De forma que Nos tranquilizam Começam a levar O nosso processo Mental fora Da principal Estrada realista Do poder Intrínseco Com o qual Nossa vida É encardida Para passear Para passear Em suas relações O mais honesto De fundar A Apple Eles convivem Competem E colaboram Intencionalmente Para a formação Do mercado O poder político Não funciona Dessa maneira Em cada território Só pode existir Uma liderança Central Você não pode escolher Para qual governo Pagar impostos Da mesma maneira Como pode escolher De qual empresa Comprar seus bens Todos podem abrir Uma empresa Entretanto Só alguém Pode fundar Um estado Só se pode Tomar o poder Político Por meio De um golpe Ou de eleições Pois existe Monopólio Número 3 Universalidade Cada governo Tem monopólio Em determinado Território No território Todo E todos Daquele território Estão vinculados A este poder Ninguém Dentro Daquele Determinado Território Pode se subtrair Ao domínio Daquele governo Grupos Ou minorias Por exemplo Como índios Ou amish Não podem criar Um governo Próprio Acima Ou paralelo Ao estado Só retém Algum grau De autonomia Se concedido Pelo estado E em nível Controlado Pelo estado Número 4 Inclusividade Ou pervasividade Gradualmente O poder político Entra e tende A entrar Em todas as esferas Da vida individual Até nas mais privadas Note como você Você não pode fazer O que quiser Com seu corpo Eutanásia Drogas Regulamentação De comida Além disso tudo O poder político Não se baseia No consenso Ele existe também Em sistemas Não democráticos Se não fosse assim Nas ditaduras Não haveria poder político E mesmo Nas democracias O poder político Sempre usa De coerção Se o poder político Continua a existir Também quando é imposto Logo O poder político Não se baseia No consentimento Das pessoas Da mesma forma É necessário Responder As visões Teleológicas Do poder político Aquelas que pensam A maioria das vezes Implicitamente Que a sua existência Se deve ao cumprimento Do interesse geral Do bem comum Da justiça Do desenvolvimento Da igualdade Da segurança E da paz É evidente Que totalitarismos Despotismos Monarquias Autoritarismos Usam sempre A coerção O poder político E raramente Se alega Que estejam buscando Alguns desses altos fins Isso não significa Que o fim Do poder político Seja o oposto O mal O ponto É que cientificamente É impossível Falar de fins De outras pessoas O poder político Pode visar o bem E ou o mal Depende de quem Está no comando E historicamente falando Talvez tenham Corrido ambos os casos Uma definição Teleológica Do poder É cientificamente Impossível O poder político Não se distingue Dos outros poderes Pelo fim Mas pelo meio Utilizado A coerção Até politicamente Quando a crença Prescritiva Que o Estado Deva agir No interesse público Vira uma predição Segundo o qual O Estado Sempre age No interesse público Eis que nascem os problemas Número 4 Política Número 4 não Próximo Subcapítulo Política E agora O interrogativo Mais difícil O que é exatamente A política? Para Aristóteles A política É a organização Da polis Da unidade política Do tempo dele Para Weber É a aspiração A obter O poder político Em suas palavras Política É a aspiração Ao poder E o monopólio Do uso Legitimizado Da força Para Easton Política É a alocação De valores Imperativos Ou seja A política De forma Imperativa Aloca os recursos Materiais E os valores Imateriais Para Carl Schmitt A política Se identifica Na relação Amigo-inimigo A política É o melhor Exemplo Desse tipo De relação Pois na política Só existe Um vencedor Só ganha Só um ganha a guerra Só um ganha Determinado cargo Todos nós Experimentamos Essa dualidade Quando discutimos Política Com um amigo Com opiniões diferentes A política É o uso Do poder político Ela decide Quais fins individuais Devem ser discutidos E decididos Coletivamente Podemos então Traçar uma definição Mínima Dizendo que A política É um conjunto De ações Coercitivas Para decidir Sobre fins Coletivizados A diferença Entre fins coletivos E fins coletivizados É a seguinte Um grupo Pode se unir Voluntariamente Em um fim coletivo Amigos Que se reúnem Esporte Associações Festas Casamento Sexo Família Condomínios São exemplos De relações Coletivas Espontâneas Quem não quiser Se juntar Não está obrigado Um fim coletivizado É aquele que Certo grupo É imposto a cumprir Por exemplo Uma guerra É um fim coletivizado O soldado Pode não querer Ir à guerra Mas não tem escolha A nossa vida Não é toda política Nem todos Fazem política Nem sempre Alguns agentes Usam poder político E coletivizam Os fins alheios Outros não Alguns fazem política Outros Obedecem Outros se excluem Política Não coincide Com sociedade Para Mises A coerção É até o oposto De sociedade É sua negação A violência É a negação Da organização Pacífica Do tecido social A sociedade É um conjunto Maior Da política Enquanto a sociedade É o conjunto Das relações sociais As relações políticas São mais restritas Há fenômenos sociais Que a política Não atinge Geralmente a língua A moda As relações afetivas As regras de comportamento A política É um subconjunto Da sociedade Se baseia Em relações coercitivas Bobbio Mostra que Fim da política Não significa Fim de qualquer organização social Significa Puro e simplesmente Fim daquela forma De organização social Que se baseia No uso Exclusivo Do poder coativo Ao contrário Casamentos Escolas Esporte Empresas Associações Amizade São fenômenos coletivos Que não precisam De coerção Para existir São voluntários Dependendo Da sociedade Sob análise A política Toma mais Ou menos Espaço Da sociedade Os fins da política Diferentes autores Têm visões opostas Sobre quais são E ainda mais Sobre quais deveriam ser Os objetivos da política Enquanto a ciência política É descritiva A filosofia política É prescritiva Logo Nosso foco É quais são E não quais deveriam ser Os fins Se os mais otimistas Alegam que são Bem comum Justiça Felicidade Igualdade Os mais pessimistas Afirmam que são Poder Lucro Interesse pessoal Domínio Não há consenso Historicamente É verdade que Várias instituições políticas Tiveram os mais diversos fins Abrangendo todos os espectros Dos otimistas E dos pessimistas A política É uma atividade humana Que utiliza Meios Coercitivos E esses meios Coercitivos Podem ser utilizados Para alcançar Qualquer fim Bem comum Justiça Igualdade Domínio Dinheiro Weber defende Que o único fim Em comum A todas as experiências Políticas É a manutenção Da ordem Visto que se trata Da Conditio sine qua non Para poder atuar O objetivo comum A todas as atividades Políticas É a posse E a manutenção Do poder político Mas trata-se De um fim intermediário No caminho Para alcançar Um dos fins Superiores Acima Quer saber? Eu vou ler mais um Subcapítulo Anarquia 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 Não significa Caos Ou falta De normas O termo Científico Preciso Para isso É Anomia Literalmente Ausência De normas Anarquia Significa Ausência De governo Ausência De alguém Que comande No espaço E na história É difícil Encontrar Um sistema Completamente Anárquico Mas Ao mesmo tempo A anarquia É mais presente Do que parece As nossas Relações Pessoais A moda A língua A gastronomia São bastante Anárquicas Pois Geralmente Não há Um líder Político A ditar Regras Nessas áreas Em termos De filosofia Política Existem Duas correntes Anarquistas Anarquistas Socialistas Contra o Estado E contra A propriedade Privada Proudhon Fourier Bakunin Marx Trotsky Entre outros Anarquistas Libertários Contra o Estado Contra qualquer forma De iniciação De coerção Em favor Da propriedade Privada Spooner Rothbard Hoppe David Friedman Público E privado Geralmente Se usa o termo Público Para se referir A política E ao Estado E privado Para a economia E as empresas O uso político Do termo Público Vem do latim Respublica Que não Identificava Política Ou Estado Tocorte Mas Uma Específica Forma de Estado Contraposta Ao reino Ao império E a democracia Direta Griga O termo O termo Inglês Pub Similar A um Boteco Representa O fato De que O local É aberto Ao público Mesmo Se a propriedade Mesmo Se de Propriedade Privada Todos nós Utilizamos Expressões Do tipo Fazer uma Ação Pública Um Personagem Público Um Centro Comercial É um Lugar Público Entre Muitos Outros Exemplos Em todos Esses Casos O conceito Não é Político Refere-se Apenas E corretamente Ao fato Que são Coisas Para um Público De Pessoas Algo Pode ser Público Para o Público Aberto Ao Público Mesmo Se de Propriedade Privada Não Há Nenhuma Incoerência Lógica E Factualmente Recorrente E Mais Comum Do que Parece Ser O mundo É repleto De Lojas Restaurantes Centros Comerciais Parques Jardins Privados E Todos São Abertos Ao Público Ao Mesmo Tempo A Política Não Se Limita A Esfera Pública As Externalidades As Relações Interpessoais A Administração Da Coisa Pública Também Se Estende A Privada E A Intima Regulamentação Da Etanásia Da Religião Dos Alimentos Das Drogas Dos Medicamentos São Alguns Exemplos Já A Gestão Dos Interesses Pessoais Dos Políticos Da Carreira Dos Empregados Estatais Ou Dos Interesses Dos Empresários São Exemplos De Como A Política É Gestão Também Da Coisa Privada Alguns Agentes Econômicos Podem Ter Interesses E Aspirações Públicas As Vezes Querem Ser Lembrados Post Mortem Como Estátuas Bibliotecas Prêmios Estradas Outros Podem Querer Resolver Problemas Da Própria Comunidade Mostrar Que São Uma Vez Alcançado Certo Grau De Riqueza Quase Todos Os Empreendedores Almejam Esse Tipo De Reconhecimento E Dedicam Se A Causas Mais Gerais Mais Públicas Da Mesma Maneira Alguns Agentes Políticos Podem Ter Interesses E Aspirações Privadas As Vezes Fazem Política Para Fins Pessoais Seja Poder Dinheiro Ou Públicos Gerais Cabe A Cada Um De Nós Tentar Uma Contabilidade Impossível De Quantos Casos Caem No Primeiro Exemplo E Quantos No Segundo O Que Significa Por Exemplo O Conceito Empresa Pública Que Talvez Toda População De Um País Tenha Um Título De Propriedade E Cada Pessoa Pode Decidir O Que Fazer Pode Frequentar As Reuniões Da Empresa E Votar Ou Seria Talvez Mais Preciso Falar De Empresa Estatal Querendo Assim Dizer Que Os Verdadeiros Decisores São Alguns Políticos E Alguns Burocratas Dentro Do Estado Que Enquanto No Poder Podem Decidir Algumas Vezes De Acordo Com Os Interesses Do Público E Em Outras De Acordo Com Os Próprios Interesses Que Podem Agir Com Desonestidade Incompetência Ou E Se For Assim Continua Sendo Uma Empresa Pública Ou É De Fato Privada Note Por Exemplo Que Em Inglês Public Company Se Refere A Empresas Privadas Cotadas Em Bolsas Ou Seja Abertas Ao Público Enquanto Para Empresas Estatais No Brasil Chamadas De Públicas Se Usa O Termo State Owned Company Exatamente Empresas Estatais Com A Descrição Mais Acurada É Descritivamente Correto Falar Em Nacionalização Ou É Mais Exato Falar Em Estatização É Claro Que As Implicações Que Se Desencadeiam A Partir Do Termo Que Se Usa São Muitas E Profundas Mas A Descrição Tende Ser Precisa E Honesta Se Pretende Ser Científica Se Os Objetivos Ao Contrário Forem Políticos A Questão É Diferente Existe Muita Vida Pública Fora Da Política E Muitas Questões Privadas Dentro Da Política Logo Por Todos Esses Motivos A Coincidência Público Provi Política Estado E Privado Economia Empresas É Absolutamente Errada E Essa É A Naquele Imposto É Roubo Política O Adriano Ele deu um Exemplo Muito Legal Numa Aula Que A 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 Da Pós-graduação Em Escola Austríaca Que Eu Faço Então Ele fala Poder É você nem precisar Gastar dinheiro As outras pessoas pagam pra você Poder É quando Alguém Fica Te esperando Por Minutos Meia hora Até mais Pra falar com você Sobre alguma coisa E você Deixa Essa pessoa Esperando Poder É você Responder Um e-mail Com poucas palavras Isso é poder Então Eu recomendo Assim Vocês assistirem As aulas dele Tem algumas Que estão No youtube E assim É muito bom Muito bom mesmo Um grande cientista Político E Ele critica Bastante Os cursos De ciência Política Aqui no Brasil Ele fala Que são cursos De filosofia Política A política Ela deve cuidar Da sociedade A política Ela deve promover O bem geral A política Deve É Se preocupar Com o social Isso tudo é Filosofia Política Porque Porque está falando Como deveria ser Não fala como é Corrupção Empresas estatais Ineficiência Intervencionismo Eleições Como acontecem eleições O que decide as eleições Partidos Isso tudo É Ciência política Então Eu não tenho Muito mais A falar Do que isso Só que Eu recomendo Muito Esse livro É um livro Muito bom Muito interessante Tenho certeza Que vocês vão gostar De ler Eu comprei É um pouco carinho Tem uns 100 reais Sei lá Vou deixar aqui Um link Na descrição Para vocês Darem uma olhada Uma futricada E etc E eu vou deixar Também algumas O Adriano Genturco Inclusive No último Fórum da Liberdade Que aconteceu lá Eu não sei se foi em Santa Catarina Ou em Curitiba Não tenho certeza O Adriano Genturco Ele discursou Junto com o Juiz Sérgio Moro Ele fez um painel Muito interessante Falando sobre a lei E ele fala Também Sobre Ele faz um experimento mental Que é o seguinte Sobre corrupção Se você tem Se você quer Isso foi inclusive Uma coisa Que a Manuela Dávila Falou na entrevista Dela no Roda Viva Que ela falou assim Ah A gente está muito preocupado Em punir a corrupção Mas a gente não está preocupado Em descobrir Como que ela aparece Por que que acontece A corrupção Por que que tantos Tantos políticos São corruptos E A resposta O Adriano Genturco Dá Ele fala Simplesmente o seguinte Faz um experimento mental Entre Um país Completamente Privado E um país Completamente Público No país Completamente Privado Não existe Nem Quem Corromper Você não consegue Corromper um político Porque o político Nem existe Você vai Corromper Uma Uma outra Pessoa Para ela Comprar o seu Produto É Parabéns Você acabou De Pagar mais Para fazer A mesma Coisa Então A tendência É que você Não faça Mais isso As próprias Empresas Os próprios Donos das Empresas Têm interesse De impedir A corrupção Dentro da Empresa Na empresa Pública Estatal Não Porque o Dinheiro Do dono O dono É o Estado E o Estado É de Todo mundo Entre aspas Não é O dono Da empresa Não é Uma pessoa Com interesse Daquilo Daquilo Prosperar Só uma empresa Que está lá Funcionando Meio que não tem Dono Sabe a ideia Cachorro que tem Dois donos Morre de fome E num País Completamente Público Estatizado A gente não precisa Nem pensar Existem exemplos União Soviética Cuba China Brasil Brasil é bem Público Onde a corrupção É enorme Venezuela Onde a corrupção É generalizada A gente consegue E inclusive Isso daí O próprio Índice de Liberdade Econômica Usa A corrupção Num país Como Parâmetro Para medir Para medir A quantidade De liberdade Que tem no país Porque ele percebe Que existe uma correlação Lembrando Correlação Não implica Em causalidade Correlação É Olha Tem duas coisas aqui Que são parecidas Elas se relacionam De alguma forma Uma pode não causar A outra Ambas podem ter Uma causa comum Exemplo Inclusive um exemplo Que eu acho muito bom Nos meses De verão O número de ataques A tubarão Aumenta E o número de pessoas Que tomam sorvete Também aumenta Isso quer dizer que O número de ataques De tubarão É a causa Das pessoas Tomarem mais sorvete Ou As pessoas Tomarem mais sorvete É a causa Das pessoas Serem mais atacadas Por tubarão Não Os dois fenômenos São independentes Se você proíbe As pessoas De tomar sorvete Não vai deixar De ter ataques A tubarão Mas Mas existe uma Correlação Existe uma relação Porque os dois Acontecem no verão Os dois Acontecem na mesma época As duas coisas Têm uma correlação Que está por trás Dos dois fenômenos Entre aspas Oculto E a causalidade Nem sempre é visível Às vezes a gente Não encontra ela Mas a estatística Fala Olha Esses dois fenômenos Têm relação Têm correlação Corrupção E Um estado Grande Presente Intervencionista São correlacionados Quanto maior o estado Maior a corrupção E nesse caso Eu até arrisco Dizer que existe Causalidade Porque com Um estado maior E mais presente Mais empresas públicas Mais poder político Você fica mais suscetível Ao poder político Então você tenta Comprá-lo Você tenta Corromper o agente Político O agente público O agente estatal Para ele fazer Aquilo que você quer Por isso que corrupção É tão grande Em países Estatizados Em países Com Mais intervencionismo Mais estado Mais governo Ai não É culpa da sociedade Não 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 Da cultura Não 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 é Não é Se você tira Intervenção Se você diminui O poder do estado A corrupção diminui Também Junto Então não é Causa da cultura Você pode Esbravejar Espernear Mas Não tem o que fazer A análise É clara Então Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Dá um curtir aí Eu vou ficando por aqui Compartilhe Se inscreva no canal E Eu espero que você tenha Se divertido Se entretido E aprendido Uma ótima noite Se inscreva no canal